Música Fala galera, beleza? Imperos aqui, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, é o seguinte, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisinhas do PTR Pet 2.4.3 que aconteceram no Diablo, tá? Não é nada de um assunto específico como um buff, um nerf, novidade chegando... Ah, na verdade é uma novidade sim, porque isso vai meio que trazer um aspecto mais obscuro pro Diablo, acredito eu, porém ainda não está funcionando, deve estar com bug, alguma coisa do tipo, tá? O que que é o intuito deste vídeo? O próximo vídeo que eu... vamos deixar o intuito deste vídeo pra depois. Vamos falar o seguinte, no próximo vídeo eu vou trazer um pouquinho sobre o cruzado no PTR, o que que aconteceu com o cruzado? O set de Akam vai ter agora uma sete parte no set, tá? E o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que provavelmente é... vai desencadear aí, no caso, uma nova build pro set de Akam, trazendo o set de volta, entendeu? E o que que é essa sétima parte? É o talismã de Akam, como vocês estão vendo ali, ó. Cochetes, peitoral, manoplas e talismã. Vai ser um colar, agora vai ser tipo o set de sumuco, tranquilos? Então no próximo vídeo a gente vai falar especificamente do cruzado dentro do PTR, porque é uma classe que eu gosto muito, vocês sabem disso. E tava um pouco desfocada aí nos pets anteriores, tranquilo? Bom, galera, pra quem tá com dúvida, quem tá assistindo o vídeo, quem viu o vídeo passado sobre o evento do Diablo 1, galera, respondendo a pergunta de muitos aí, este conteúdo, ele tá bloqueado ainda no live, tá? Ele não saiu ainda pra todo mundo, ele só tá no PTR. Os jogadores de console vão receber, além das temporadas no console, que eu vou fazer um vídeo explicando exatamente sobre isso pro jogador de console mais à frente. só vai receber esse conteúdo em janeiro, tanto vocês como os nossos, ok? Se você quer testar esse conteúdo, basta você baixar o PTR, ter uma conta na batonete e desfrutar do joguinho pra você testar as novidades, tranquilo? Então, vamos pro vídeo agora falar um pouquinho sobre o que vai mudar no Diablo. Aparentemente, vocês não devem ter notado, mas se você perceber, a engine gráfica do jogo deu uma melhorada. E por que eu digo isso? Eu não sei exatamente o que eles fizeram, mas parece que o jogo tá mais limpo, tá mais nítido, não tá com pixelização em armadura, em calça, como a gente costumava ver, tá vendo? Temos alguns detalhes novos que a gente dá pra reparar agora nas calças, o reflexo do jogo está mais bonito do que antes, então, alguns detalhes estão mais trabalhadinhos e tudo mais, entendeu? Dá pra gente perceber na arma, na calça, principalmente nesses detalhes, ó, por baixo do vestido, tá vendo? Essa calça de sumuco aqui, antigamente, não tinha esses detalhes aqui, e essa textura tá muito mais trabalhada do que antes, entendeu? Essa é uma das novidades gráficas que vai estar vindo aí. Uma outra novidade, pessoal, pra quem tá jogando em tela grande, por exemplo, como eu, tem uma opção nova chamada cursor grande, que você aplica aí, ó, tá vendo? O cursor fica deste tamanho. Isso daqui é muito bom pra quem joga em monitor ultra-wide, em televisão e por aí vai, ok? Isso aqui pra mim é muito bom mesmo. Uma outra novidade que vamos ter também é o gama fica desabilitado neste mod. Mudo para o mod tela cheia para permitir a gama. Isso daqui, ele não tá funcionando. Por quê? Eu troquei pra janela a tela cheia aqui, tá? Mas quando eu habilito isso daqui, por exemplo, aqui pra tela cheia e fica habilitado, eu mudo o clarão da tela, mas não muda nada, continua mesmo. Eu acredito que esteja bugado este calibrar gama e logo mais eles devem estar resolvendo isso, disponibilizando pra gente poder testar e ver como que fica o diabo um pouco mais escuro, o diabo um pouco mais brilhoso, vamos dizer assim, brilhante, né? E por aí vai. Uma outra novidade que chegou é a oclusão ambiental do espaço e tela, a SSAO. Isso daqui gera sombras de contato, objetos dinâmicos e, claro, se você ativar vai pegar um pouco do seu FPS, mas se você desativar ela não vai puxar muito. Isso daqui dá uma melhoria em questão de sombras com os objetos, entendeu galera? Vocês podem ver aqui, ó, que ao habilitar isso, ó, o próprio ferreiro, ele tá um pouco mais trabalhado aqui em algumas texturas, ó, tá vendo? Saca só, ó. Ele tá realmente mais bonito o jogo, ele não tá, isso aqui não é coisa à toa, entendeu? Então, a equipe da Blizzard tá de parabéns em questão de melhorar um pouco a engine gráfica do jogo, dar uma melhoria nos efeitos e por aí vai, belezinha? Então galera, isso aqui é só um vídeo pra mostrar pra vocês mais sobre isso, e também pra mostrar pra vocês em questão de algumas novidades que tem lá na velha... Caramba, aqui no mapa, velhas ruínas, tá? Sobre o escurecer de triste, tá bom? Pra lá que lá dá pra mostrar melhor pra vocês aqui. Pra quem tá querendo fazer, pessoal, esse tal de... A perna de Wirt, que no caso é a massa lendária que te habilita você a ir pro mundo das vacas, no Diablo 1 e 2, se eu não me engano, pra você fazer isso daqui tem um porém. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar vir dentro deste portal, tá? De velhas ruínas, que te leva... No caso, lá pra... Pra antiga Tristan, tá? E eu vou pegar um item lá no meu baú, pessoal, que eu esqueci de pegar pra estar mostrando pra vocês, ok? Porque pra você fazer isso daqui, esse cajadinho aqui, tem todo um esqueminha que você deve pegar, tá? E primeiramente, você vai precisar de um cogumelo podre. Um cogumelo podre, nada mais, nada menos, tá? Que não é um cogumelo negro que você cata na Catedral de Nova Tristan, tá? Você cata somente dentro de Tristan. E o que você vai fazer? Você pegou... Isso daqui você vai pegar aqui dentro, ó. Aqui dentro da Catedral. Deixa eu ir lá pra mostrar pra vocês, que fica mais fácil. Você vai vir andando aqui, andando, andando, andando. Até você chegar aqui na Catedral, tá? Labirinto nível 1. Você vai entrar aqui, por volta do labirinto 4, 5 ou 6, mais ou menos, você vai encontrar este item no seu caminho. Então, pra você fazer essa perna de Wyrte aqui, né? Você vai precisar destrinchar o labirinto 4, 5 e 6, inteirinho, até você achar esse item. Após você obter o cogumelo podre, pessoal, o que você vai fazer? Você vai descer aqui. Você vai entrar nessa estradinha aqui, tá? Aí você vem, 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 vem. Deixa eu só fazer um negocinho aqui, tá? E você vai encontrar esse lugar aqui com vacas mortas, tá? Aí você vai clicar, clicar aqui. E clicar aqui novamente, tá? E, cara, esse barulhinho aqui é super nostálgico, cara. Lembramos que temos mais um pet, pessoal, da vaca, tá? Que é uma vaca, literalmente. Só que, por enquanto, eu não descobri como pega, tá? Mas, whatever. Aí você vai entrar nessa cabana, que parece a cabana da Adria, no caso, realmente. Vai ver esse caldeirão. Aí você vai pegar e, a clicar aqui, você vai utilizar o seu cogumelo negro, tá? Aí você vai vir aqui, pegar a bebida da bruxa, que é um drink, um elixir, que você tem que utilizar em um dos aldeões ali em Tristan. Aí você vai vir aqui e voltar. Tudo de novo. Certo? Aí você vem, 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 vem. Procura aqui o cadáver. Não errei isso aqui. É um dos cadáveres, ó. Se não me engano, acho que é o de pepim. Não é o de pepim ainda que você tem que utilizar. Caralho, qual que é a ordem mesmo? Tá. Aí você vai vir e procurar o cadáver que você tem que utilizar o elixir, lógico. Ok? Eu não lembro se é nesse aqui. É, é nesse cadáver aqui. Aí você vai pegar o débito do bêbado. Aí você vai vir. Usar no Ogden. Você vai pegar a carta de Garda, tá? Aí você vem aqui. Usa no pepim. Pega a prescrição do curandeiro. Ok? E você vai utilizar aqui no cadáver de Griswold. Que é o último. Sendo assim, ele vai... Ele não jogou pra mim, tá? Porque eu já aprendi. Mas ele vai jogar pra você aqui a receita lendária da perna de Wirt. Aí você vem aqui, no caso... Pra Nova Tristan. Catedral de Zacarum. O que você preferir. Tá? E você vai utilizar no seu Edriguin. No seu Haedriguin Aemon. Aí você vai vir aqui, ó. Forjar Armas. Massa de uma mão. E você vai ter aqui a perna de Wirt, tá? Que vai utilizar 10 peças reutilizáveis. Não sei ainda pra que que dá pra gente utilizar isso aqui. Eu acredito que seja pro novo o Portal das Vacas, tá? Ainda não sei como que a gente consegue abrir isso daqui, ó. Porque, tá vendo, galera? Não dá pra transmutar. Como a gente sabe, o Bardiche Bovino dá pra gente transmutar. Abrindo um Portal pro Mundo das Vacas do Diablo 3. Temos aqui itens antigos do Diablo 2, ó. Que não dá pra transmutar nem com ele, entendeu? Então, Diablo 2 não. Diablo 1. Então, tem alguma coisa esquisita nisso daqui. Temos o Cutelo do Açougueiro. Também não dá pra transmutar, ok? Então, este vídeo aqui mesmo, pessoal, é só pra mostrar pra vocês como que vocês obtêm, provavelmente, somente a transmog da perna de Wirt, tá? Que, no caso, é a massa aí pra você utilizar pra abrir o Portal do Mundo das Vacas. Ainda não sabemos como, mas logo mais a gente vai estar sabendo, belezinha? Então, mostrando pra vocês aí o transmog dela, tá? E também o transmog do Cutelo do Açougueiro. E pra quem ainda não viu, temos aqui, em um helmet lógico, a transmogificação da nossa queridíssima Pedra Negra das Almas, que é um estilhaço. Isso daqui, galera, deixa no ar o seguinte. Temos duas possibilidades do que vai estar rolando aí. Uma delas, o Arcanjo Tirael fala que o maior medo da humanidade dos arcanjos seria que o Nefalem se corrompesse e voltasse pro lado dos demônios. Sendo assim, temos aqui a aparência de um Nefalem corrompido com a pedra enfincada na testa, como o próprio Aidan fez lá no Diablo 1, quando você mata a essência do Diablo. E lógico que é o vilão no Diablo 2 com a Pedra Negra das Almas no meio da testa, certo? Um outro, porém, temos o Necromancer falando no seu vídeo de The Rise of Necromancer, que é onde ele cita Aqueles que são os portadores do poder da luz não conseguiram defender os necessitados, mas eu vou. Não sabemos se ele fala diretamente dos arcanjos, que são os guardiões da luz, ou se ele fala dos cruzados. Então, fica aí esse easter egg ou essa essência de uma dúvida sobre continuidade na história, belezinha? Porque sabemos assim, o cruzado do Reaper of Souls veio pra extinguir, acabar com a escuridão de vez. Mas, será que é os cruzados ou fica relacionado àquela fala do arcanjo do Tirael? Então, deixa nos comentários aí o que você achou, belezinha? É, pessoal, não mais demoras aqui, sem mais novidades pra mostrar nesse vídeo pra vocês por enquanto. É, isso daqui ó, estes itens são do Diablo 1, tá? Isso aqui é somente pra você ver aí como que... Assim, como que o quê? Como eram os itens antigamente, certo? Ó, essa é uma Transmog do Diablo 1, tá? Isso aqui ó, tá vendo? Não mudou nada, é a mesma espadinha. Não vai mudar nada na sua armadura, obviamente. Mas acredito eu que a Coroa dos Mortos-Vivos e também aqui o Brasão de Eler Queen não vai mudar nada. Mas são itens específicos de classe, entendeu? Pro Monk, ó, não muda nada. Os dois ficam com a mesma alteração na Transmog. E eu acredito que também não deva acontecer isso daí pro Witch Doctor nem pro Demon Hunter, como eu disse no vídeo anterior, que talvez haveria alguma modificação na Transmog, mas não muda, tá? Isso aqui é só pra você que quer guardar os itens do evento de Diablo 1, pra você que quer ter essa lembrança aqui e você pode estar guardando pra você, tranquilo? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Lembrando que esse é o vídeo apenas de mostrar pra vocês como que você faz a realização da Perna de Wirt, que é uma das conquistas do evento especial do Diablo 1 dentro do Diablo 3. E também pra falar um pouquinho sobre a questão gráfica que realmente é notável aí, esse trabalho que eles deram, tá vendo? Dá pra você notar aqui até no próprio livro de Deckard Cain aqui, ó. Dá pra você ver isso. No Shen aqui, no joalheiro, dá pra você notar isso. Principalmente no ferreiro em questão de textura, entendeu? E também se você der uma olhadinha aqui, lógico, no chão, na iluminação do mapa, na própria mística que não tá mais aqui. Pera aí, deixa eu voltar onde que a mística tá, porque eu esqueci. Realmente é notável, sim, essas mudanças na interface gráfica do jogo, tá bom? Aqui, ó, já temos o guarda-roupa aqui, mas ele não é o Armory. O Armory vai chegar no 2.5, tá? Então, não temos nada ainda de grandioso, assim, pra gente tá vendo. Que no caso, o que eu acho que vai chamar mais atenção é o Armory, onde você vai poder tá salvando as builds e tudo mais, tranquilo? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser entrar no PTR pra você fabricar a sua perna de Wirt, o vídeo tá aí pra você explicando como que você faz, belezinha? E vamos que vamos desfrutar do conteúdo do 2.4.3, que agora é buscar o motivo dessa perna tá aqui. Eu acredito que tenha como sim a gente abrir um portal do mundo das vacas do Diablo 1 ou do Diablo 2 com ela, tá? Então agora eu vou dar mais uma estudada pelo PTR e logo mais eu trago pra vocês mais um conteúdo bacaninha. E no próximo vídeo falando sobre a classe do Cruzado em si, com a sétima parte do set de Akan. Belezinha? Então eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like e se inscreva no canal. Um grande abraço do Imperios e até o próximo vídeo. Valeu, falou, tchau, tchau e fui! Bom, galera, este foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal, beleza? Você vai que tá me ajudando muito, beleza? Aquele abraço do Imperios. E, pessoal, não deixe de acompanhar minha stream também, beleza? Twitch.tv barra que pede com dois itens no final. Todos os dias, a partir das 17h30 da noite, da tarde, da noite, a gente tá online jogando Diabo 3, Overwatch, World of Warcraft e alguns outros jogos indies também, beleza? Ou qualquer outra coisa aí que a galera pedir pra gente jogar, a gente tá jogando, beleza? Então, não deixe de se inscrever, hein? Aquele abraço, valeu, falou, tchau, tchau e fui! Tchau, tchau!